Com saudade da rimeira, dela tudo bem feliz Andei, andei por aí a fora, tem um bloco na viola Tem que se esquecer de si, juro andei, andei, andei por aí a fora Tem um bloco na viola, me fez esquecer você mais, será, será Vai a minha vida, que eu venho traída Há três dias de verão, você me ficou empapado com a viola Fez bandeira seu paixão, enjeitei essa paixão Mas não tem nada pra matar essa saudade que me abata o coração Vou pra terra da rimeira, com bandeira e violão Eu vou cantar a noite inteira pra você Vem, vem, bota comigo no Rio Baiana Vem, bota terra do salmão Vem, com beijão na mão, vem disputar com a amarela ser rompida O pecado é batido na palma da memória Volta comigo, vem, vem, vem Volta comigo pro Rio Baiana Vem, bota terra do salmão Vem, com beijão na mão, vem disputar com a amarela ser rompida O pecado é batido, oi, oi O pecado é batido na palma da mão O pecado é batido na palma da mão O pecado é batido na palma da mão